Eu entendi que meu público era classe A e B, macho de cidades, grandes cidades, e aí eu fui entender o comportamento dessas pessoas. Porra, macho, classe A e B de grandes cidades, os caras têm diploma universitário. E os caras, aí eu fazia questão de ostentar que eu estudei na melhor universidade do mundo. O cara tipo, caralho, Harvard, tem Wharton, é número um em business, em economia. Como que isso foi, para lá? Pô, longa história, mas vamos lá. Eu fiz intercâmbio quando eu tinha 15 anos. E eu comecei a jogar futebol americano. Quando eu tinha 15 anos, cara, me chamaram pra jogar futebol na escola. Ah, você é brasileiro? Ah, sou brasileiro. Surtumanja. É, aí eu levei minha camisa do Ronaldinho Gaúcho, que era a época do Jogar 10. Minha caneleira, eu cheguei no estádio e era o futebol errado. E eu não sabia as regras, mas falou, ô, você vai chutar essa bola lá. Aí eu chutei, 40 jadas. Pum, temos o novo kicker. E aí, no high school, ainda tinha 15, 16 anos, eu fui me destacando, chutando a porra da bola. Aumentando o estereótipo brasileiro que só sabe chutar bola. Mas era exatamente isso. E eu surfei essa onda. Claro. Porque, cara, porra, é aquela coisa. Futebol americano tem, sei lá, 15 posições diferentes. A posição mais bruxa é o chutador. Ele não tem o aspecto físico de bater nos caras. Não tem o aspecto físico, não cai na porrada o jogo inteiro, não precisa ficar na academia 3, 4 horas por dia, malhando, tomando veneno e os caramba. Então, ele é um cara mais mental. Porque ele entra sob pressão pra caraca só pra chutar a bola ali. E, cara, eu vendo que, cara, ninguém queria ser essa posição, eu me dediquei pra caramba pra ser o melhor daquela posição. E eu fui um dos melhores do estado da Califórnia com 15, 16 anos, jogando categoria de cima. Aí, o que aconteceu? Porra, vou ficar nos Estados Unidos. Só que meu intercâmbio vale um ano. Aí, o que eu fiz? Eu fiquei ilegal. Pode crer. Com 16 anos, eu fiquei ilegal. Acho justo. E, assim, era um risco que eu tava tomando. Sim. Só que é o seguinte... Ah, todo mundo toma também, né? Lá. Tem que tomar esse risco. Porque, assim... Tem 20 milhões de ilegais lá, sei lá quanto. Não tô chutando esse número, não sei. Exato. Mas temos gente pra caralho. O meu raciocínio com 15, 16 anos foi exatamente esse. Cara, eu estou numa cidade chamada San Diego, que é Tijuana ali. A cidade dos ilegais. A cidade dos ilegais. E, cara, se vier a migra, vai pegar aquele cara ali e aquele cara ali antes de mim. Porque eu tenho cara de negão americano. Verdade. Parece o Kanye West. Cara, eu amo o Kanye West. O Kanye West é o maior ídolo. Mas dos malucos que mandam no mundo. O Kanye West é o cara mais inteligente, mais... Você assistiu o documentário dele no Netflix? Não assisti. Eu assisti o conversa dele com o Joe Rogan. Assiste, genius. E aí, é maluco no Joe Rogan? É maluco. O Joe Rogan até fala, mano... Tu está falando mais mal do que isso aí. Cara, eu além de... Ah, então, ele vai aparecer aí. O que é isso aí? Não sei o que ele está fazendo. Quantos imigrantes... Ah, 20 milhões de pessoas estão legalmente nos Estados Unidos. Mas chutou certinho, mano. Estou bom de chute, mano. Cara, literalmente. E aí, o que aconteceu, cara? Eu fui... Voltei... Fiquei legal esse ano, como tinha 16 anos nos Estados Unidos. Fugindo da migra. Cara, e assim, é uma época que nos Estados Unidos, você é adolescente, tu quer fazer umas merda, né? Todo adolescente faz merda. Isso é natural. Tu quer fazer umas merda? Eu quero fazer até hoje. E assim, tipo, porra, eu queria transar na rua, nos lugares, assim. Queria dar um tapinho. Tinha curiosidade de fumar na Califórnia. Tu fumou uma erva lá? Não. Não? Ficou com medo da imigração? Eu era muito... Quadrado? Quadrado, por quê? Cara, eu sabia que qualquer merdinha que eu fizesse... Você ia se fuder pra caralho. Eu ia me fuder pra caralho. Que se eu fosse um cidadão americano, chegávamos naquelas festas lá de high school, de American Pie. Tô ligado. Vem a polícia, ficha todo mundo e o cara vai pra casa. No máximo, vai na delegacia e o pai vem buscar. Cara, se eu fosse numa festa, sempre da polícia em festa, fichar todo mundo, eu tô ali, eu não tenho... Ih, cara, esse cara é legal, não tinha nem que tá aqui. Vão mandar esse cara pro Brasil de novo. Volta pro Brasil. E assim, nessa época pra mim, cara, eu falei, cara, eu via realmente o esporte como maneira de eu ficar nos Estados Unidos. Pode crer. Porque antes disso... Tem as bolsas, né? Tem os negócios assim. Exato, exato. Eu falei, cara, meu pai tava desempregado no Brasil. Se eu voltar pro Brasil, minha vida vai estar uma merda. Cara, tem essas bolsas aqui no esporte. Falei, mano, é a minha chance. É a minha chance. Só que, cara, eu quebrei o braço na última temporada, não tinha bolsa nenhuma, só que, pô, eu sou nerd pra cara. Pode crer. Sou muito nerd. E eu entrei com bolsa acadêmica. Ah, que foda. Em Wharton. E aí, por que que eu fui, eu dei o tiro lá em cima? Isso aí, 2006 pra 2007. Hoje em dia tá um pouco diferente. Mas, assim, você sendo um estrangeiro, você só consegue bolsa acadêmica para oito universidades. São as universidades mais fodas e mais difíceis. Pode crer. Harvard. Ivy League. Harvard, Yale, Princeton, Columbia, Brown, Pensilvânia, Dartmouth. E eu falei sete. Não, são oito. É, beleza. É a liga das oito. E eu queria fazer business. E a faculdade de Elon Musk, Elon Musk estudou em Wharton. Ah, é? Donald Trump estudou em Wharton. Warren Buffett estudou em Wharton. Então, tipo, três dos cinco homens mais ricos do mundo estudaram nessa faculdade. Tem algo ali, né? Tem algo ali. Nada. E assim... E como foi estudar lá, mano? Você tinha quantos anos? Foi uma merda. Eu entrei com 17. E aí, o que que você... Tipo, tinham professores muito picas lá? Como que eram as aulas? Eu sempre... Cara, é uma pergunta interessante. Porque eu odiei meus quatro anos em Wharton. Odiou? Eu odiei. Eu vivi quatro anos em depressão fodida. Você sofria bullying lá? Sim. Olha, a minha situação é a seguinte, Monarque. Vamos lá. Então, eu vim de escola pública na Califórnia. Você tá ali que escola pública nos Estados Unidos é uma merda, né? Ensino nos Estados Unidos é uma merda. Porque é bom a universidade. É mesmo? Ensino é uma merda. Tipo, eu... Eu consegui tirar nota boa no ensino médio lá na Califórnia. Bom, sou inteligente, sim. Mas eu... A minha matemática que eu fazia no terceiro ano do ensino médio era a matemática de sétima série no Brasil. Entendi. Obrigado. Então, aquilo era muito fácil, muito defasado pra mim. Caralho, sério? O Brasil, então, tem uma grade mais puxada do que os Estados Unidos? Eu estudei no Santo Agostinho, no Rio, mas assim, tipo... O ensino público dos Estados Unidos era uma bosta e continua sendo uma bosta. Então, realmente, eu não estava preparado pra entrar numa faculdade daquela. Não estava. Como é que eu entrei? Cara, no Brasil, você tem o Enem e pronto. Nos Estados Unidos, a pessoa te olha, te entrevista, vê teu currículo, vê tua redação. Tipo, é como se fosse uma entrevista de emprego. O cara faz uma análise na tua vida. E assim, a coisa mais importante de um formulário de faculdade americana é... Por que você quer entrar aqui? Por que você é foda? Então, com 16, 17 anos, você tem que saber se vender escrevendo. Por que você é foda? E você é bom de venda. E eu já sempre fui bom de venda, sempre fui contador de história pra caralho, marrento. E assim, cara, eu contei essa história de ser legal. Falei, cara, porra, eu vim pra esse país procurando... Eu sou americano, procurando oportunidades. Dei uma hollywoodizada naquilo ali. E, cara, eu... Minha nota no Enem americano era baixa, mas eu coloquei ali naquela redação, porque assim, olha só. Minha nota é baixa, mas, cara, eu aprendi inglês ano passado. Eu com 15 anos, eu mordei pra lá. Sabia um pouco do inglês, mas falar inglês eu aprendi com 15, 16 anos. E tô aqui, então, tipo... E uma outra coisa que eu fiz foi... Eu coloquei que eu era índio. Porque lá tem uma parada de... Os caras querem dar oportunidade pra quem era da população indígena lá. Então, aí, tipo, eu coloquei várias armas lá, ó. Você é preto? Sou preto. Você é hispânico? Sou hispânico. Eu sou todas as minorias que você quiser. Você é indígena? Eu sou indígena. E aí, cara, eu entrei no lugar mais difícil, com bolsa. E eu fiquei recebendo e-mail da Native American Association de indígenas durante quatro anos lá. Caralho. Tá ligado? Porque eu entrei na... Talvez foi por cota, não sei. Pode ser. Mas eu tô querendo saber. Entrou e foda-se, né? O problema de Wharton é o seguinte, mano. Como eu te falei, eu fiz escola pública nos Estados Unidos. A minha escola até o primeiro ano do ensino médio era uma escola boa no Brasil. Querendo ou não, eu fiquei dois anos sem estudar. Porque a escola era uma merda lá. Eu só tava jogando futebol americano e trazando e, tipo... Não fazia nada. Tu era rebelde. Eu era rebelde. Cara, eu era um rebelde nerd. Entendi. Um rebelde inteligente. Porque, tipo, fazer... Porque as aulas eram muito fáceis. As aulas eram muito fáceis. Então, mano, eu cheguei despreparado pra caraca. Em Wharton, e é uma coisa que eu reclamava na época, e hoje foi uma das paradas que mais, porra, me colocaram à frente das pessoas da minha idade. É o seguinte. As notas eram na curva. Então, só 30% conseguia o A. 40% conseguia o A. 20% conseguia o C. E 10% tinha que repetir. Certo? Então, não existia colaboração. Porque, tipo, se eu ficasse doente, perdesse uma aula e fosse no meu amiguinho... Ô, Coca, me passa tuas anotações e você ia dizer não só. Porque você vai pegar o meu lugar se eu te ajudar. Exato. As notas em Wharton são na curva. Então, a nota não é pelo que você acertou ou não. É pela média de quem acertou o quê. Cara, se eu estudei pra caraca e tirei 97%, se a metade da turma tirou 99%, eu fico lá embaixo. Pode crer. Tá ligado? Então, eles criam isso numa filosofia de que, cara, vamos fazer os caras comerem o pão que o diabo amassou ali dentro por 4 anos. E eles vão sair dali e vão dominar o mundo, porque a média é muito fraca lá fora. Foi mais ou menos...